E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém, galera, eu tô um pouco assim preocupado, mano. Porque hoje, rapaziada, eu recebi uma proposta de compra na minha Amarok. Vocês sabem que eu tentei vender a minha caminhonete há uns tempos atrás aí, né? E eu acabei desistindo de vender ela, porque, mano, eu gosto muito dessa caminhonete. Tipo, essa caminhonete aqui, pra mim, mano, ela significa muito. Eu tenho um carinho por ela muito grande, sabe? Eu tenho um carinho por ela muito grande mesmo, né? Além de se tratar assim, mano, de uma caminhonete zica, mano, tipo, automática, a diesel, super econômica. Eu gosto demais dessa caminhonete, vocês não têm noção. E eu recebi uma proposta nela, porque o número que a gente tava usando pra anunciar ela ainda está ativo. E uma pessoa que tinha esse número antes de eu desativar o anúncio, acabou entrando em contato e fazendo uma proposta muito boa. Que foi de 150 mil reais na Amarok. Pra vocês terem uma ideia, eu paguei 110 nela na época. E ela, agora, tá valendo 140 mil na FIP. As coisas valorizaram demais por causa da pandemia, inclusive carro e moto. Pra vocês terem só uma ideia, o meu Uno, eu paguei 10 mil reais nele. E a FIP dele, agora, tá valendo R$19,500. Mano, o Uno dobrou o valor, dobrou o valor. Pra vocês terem uma noção. Eu só tô preocupado com uma coisa aqui. Que minha caminhonete, mano, eu confesso, aconteceu algumas coisas com ela. E ela não tá, assim, tão legal quanto o cara, eu acho, que espera. Afinal, tipo assim, ó, vocês já estão vendo aqui, ó, ó. Isso aqui, mano, alguém chutou a caminhonete com ela estacionada na rua. Eu não sei como, tá ligado? Porque aqui, ó, parece marca de pé. E, ó, fez um amassadinho, sabe? E aqui, mano, vocês estão vendo aqui que teve esse acontecido aqui, desse lado aqui, recente. Tinha acontecido algo parecido, que foi aqui, ó, desse lado aqui, sabe? Só que esse novo aqui, agora tá combinando, né? Porque tá os dois lados igual, faltando um pedaço do para-choque. No dia que eu fiz o vídeo ali, indo na frente do cartório pra pedir a minha ex-vizinha em casamento, na hora que eu tava dando ré, eu peguei, mano, e raspei essa parte no poste. E no que eu raspei essa parte no poste, mano, caiu aquele pedaço ali, deu aquela ralada. Então, tipo assim, a Amarok, mano, tá filé, tá top, tá ligado? O camané é tono aí, chique, né? Só que temos esses poréns aí que eu mostrei pra vocês. Além, né, de, tipo, ter uma amassadinha aqui também, ó. Tem uma amassadinha aqui, não sei se dá pra ver, né? E tem um outro por aqui, mano, na tampa da caçamba. Parece até que um dinossauro mordeu ela, né? Porque ela tá cheia de amassadinho. Mas isso não tira o carinho que eu tenho por ela, isso não tira o valor que ela tem pra mim. Afinal, a proposta foi do cara, não foi minha, não foi eu que fui atrás dele pra oferecer a caminhonete pra comprar. Quando eu tava vendendo, ele não quis. E agora ele voltou atrás, tá querendo comprar. Então, eu vou dar essa oportunidade aí dele poder ver a caminhonete e saber se ele vai querer mesmo pagar os 150 mil. Se ele pagar os 150 mil, aí eu vendo. Porque, mano, é um valor muito bom e dá até pra comprar outra caminhonete com esse valor. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar ele chegar, eu vou posicionar umas câmeras aqui. Hoje eu tô sozinho aqui em casa, então eu vou ter que dar uma improvisada aqui pra tentar filmar ele, né? Filmar ele sem que ele veja. E vamos ver se esse cara aí, mano, realmente vai querer fechar negócio com nós ou ele só tá de papo. Eu quero muito descobrir isso. Galera, lembrando aí que eu tô fazendo uma rifinha de um iPhone 12 Pro Max igualzinho o meu por apenas R$2 e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Por apenas R$2 você pode ganhar um iPhone 12 Pro Max novinho na caixa igualzinho o meu. Então, já vai no link que tá aqui na descrição desse vídeo e garante aí os seus números. Quanto mais números você tiver, mais chances você tenha de levar o celular. Agora, mano, eu vou esperar, eu vou aguardar e no momento certo eu volto com vocês, beleza? Asiada, o comprador, mano, o futuro comprandor acabou de chegar. Eu abri o portão pra ele e ele tá entrando. Vamos ver, mano, como que vai ser isso aí. Será que a gente vai conseguir vender Amarok? Amarok, oremos. Opa! Opa! E aí, beleza? Bom demais, você? Oi. Fernando? Isso mesmo. E aí, você quer o Mike? É, eu tirei o anúncio lá, velho. Pois é, cara. Aí eu tava dando umas pesquisadas lá. Não tá achando nada? Não achei nada bom. Eu ia comprar uma camanete logo pra viajar. Então, tirei a tela aqui, coloquei ela até aqui no fundo aqui pra você. Velho, bichona braba. Quer ver? Eu vou dar uma ligadinha nela. Pra você ver como que tá ligando, ó. Primeira. Vou abrir aqui, ó. Ó, pra você ver. O motor ali, ó. Mas parece que tá meio ligado, hein? Nossa, o que você fez aqui? Hã? Pera aí. Ó, tá no pedaço do parafogo. Ó, o motorzão aí, ó. É um pouco de poeirado só, né? Esse motor não tem uma capa aqui não, normalmente? Não, acho que não, hein? Rapaz, já mexeu nesse motor também? Cara, nunca, nunca mexi não. Não. Parece, né? Hã? Parece, né? Parece? Parece. Parece. O anúncio, ela tava bem mais bonita, hein? É, então, ó. O anúncio, ela tava... Foi, 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 foi o começo do ano aí, né? Mais ou menos aí. E ó, pra você ver, ó. Dá uma volta nela, que aqui... Acabou dando uma raspada no manobrando. Mas eu tenho essas peças aqui, tá? Aqui, daquele lado ali. Daquele lado, acho que não. Mas desse eu tenho. É, mas não é igual novo, né? É, então, mas dá pra ficar. Passou uma tinta. Você sabe, né? Original, outra coisa. E aqui, ó, pra você ver, ó. Detalhezinho aqui também, ó. Não, amassado aqui. É, então, isso aí você sabe. Amaral aqui, véi. Moeirada fica dando em cima. Acho que algum cara aí não aguentou a pressão e chutou a porta, véi. Só que eu não vi quem que foi, véi. Ah, é? Pneu da China. Hã? Pneu chinês. Não, esse é original, véi. Aí, o Corrama, esse pneu aí foi caro. Eu que troquei ele, inclusive, viu? Isso aí nem veio com ela. Esse rangidinho eu acho que é normal, não é não? O rangido até é, mas essas comidas aqui não é não. É, é aquele que colocou coisa na carroceria aí, né? Normal, né? O caminhonete sabe, né? Pai, você fez eu vim de longe e não tá a caminhonete que você falou. Não, eu não fiz nada. Você aqui quis comprar a caminhonete, inclusive você falou que queria pagar até acima do valor aí que tava sendo vendida, né? Falei que ia pagar 150 mil, mas você falou que tava impecável, pô. Já tá zero, véi. Tá zero. Deixa eu falar. Deixa eu fazer aí. Essas coisinhas aí é de menos. Isso aí, tipo, se você quiser, você desconta do valor. Descontando do valor aí, eu arco com tudo. Ah, mas assim não dá não, bicho. Tá um lixinho. Hã? Tá um lixinho, pô. Ah, entra aí que você vai ver. A caminhonete é zero, filho. Zero o quê? Olha aí. Aí você me fode, hein, véi. Bincadeira, hein? Ah, fodeu por quê? Falei pra você que o negócio tá filé. Você viu aqui, ó. Pode ver em volta dela inteira. Volta dela inteirinha. Pneu novo. Paralama todo solto. Aquilo ali balança mesmo, né? Não balança. Você deve ter batido aqui também, véi. Hã? Você deve ter batido ali também. Aonde? Paralama ali. Ah, mas que não, hein? Acho que aí você tá viajando, hein, véi. Porra, véi. Mas aí você... Você tá fazendo eu perder tempo, hein? Você falou que queria comprar a caminhonete e agora você vai ficar reclamando aí. Ah, mas não tá do jeito que eu queria, não, né? Seu manuco, tá uma bosta. Falar bem a verdade pra você. Ô, louco. Ô, louco, rapaz. Gosta filé, véi. Faz, ó. Vou fazer uma proposta pra você, pra ficar bom. Se quiser entrar aqui dentro aqui, ó, e ver, ó. Nessa caminhonete aqui eu dou cem mil, se você quiser. Cem mil. Cem mil. Não. Você aqui quer comprar ela, na verdade, né? Então, mas do jeito que você falou lá, véi, do jeito que tava num anúncio impecável aqui, tá totalmente diferente. Não, louco, mas esse aqui tá... Tá o jeito que tá, véi. Você não acha o outro desse jeito, não? É, doido. Não, não. Ué, seta quebrada. Tá quebrada, não? Onde tá quebrada aqui? Ah, velho. Esse já tá começando a aumentar aqui, não tá, não? Não, não, nada. Aqui tá quebrada aonde? Riscado pra c... Véi, a oferta é essa, cem mil, você quer? Não, lógico que não. Você quer comprar a caminhonete, você quer vir atrás de mim? Não, mas não tem chance. Ah, tá, beleza. Fazer o quê? Melhor ficar com a minha despesa de vinho de longe do que levar uma bosta dessa. Ah, se fosse bosta, eu não tava vindo comprar, né? Ah, mas eu achei que tava outra coisa. Mas cadê a sua bosta, igual? Eu achei que tava outra coisa. Você veio do quê? Eu? É. De ônibus. Então. Eu achei que já ia levar, né? Eu achei que só vem pra eu gastar meu tempo, meu irmão. Eita, aí a caminhonete, se quiser. Vai que tá que cheio, hein? Tá que tá que cheio. Não sei o porcão pra mim ali que eu vou vazando. Tá aberto lá, viu? Vamos lá, meu irmão. Apaziada. Tá vendo? Aí. Falando, hein? O negócio é o seguinte, tio. O cara veio de longe pra querer ver a caminhonete, tá ligado? Pra pegar e botar defeito, mano. Tipo, sei que, né? Tem algumas coisas na caminhonete ali que realmente deixa a desejar. Porém, mano, é coisa simples. Tipo, aquele plástico ali do para-choque, amassadinho ali do Laporta. Aquilo ali é só puxar, tá ligado? Até no TikTok tem tutorial aí de como resolver isso. Então, o cara vim mandar uma dessa, mano. Ah, não. É por isso que eu parei de vender ela, tá ligado? É por isso que eu desativei o anúncio dela. Mas, o cara ali, mano, tinha o meu número, né? Tinha o meu número. Pegou e entrou em contato. Eu vou subir ali em cima ali e ver se ele trancou certinho o portão. E é isso, né? Eu não consegui vender pelo preço que eu achei que ia vender. Então, por 100 mil, eu não vou vender, tá ligado? Não vou vender. Não tem porquê, mano. A Amarok, ela deu um probleminha na viagem lá e tal. Só que disse que era coisa de manutenção periódica que eu já tinha que ter feito. Já foi resolvido. Então, mano, eu amo essa caminhonete. É sério, eu gosto muito dela. Sério, eu gosto muito dela. Eu gosto demais dela. Ela realmente é uma caminhonete que atende a todas as minhas necessidades, todas as minhas expectativas. Então, eu vou continuar com ela. Se esse cara aí que pode ser um invejoso, né? Porque o cara, mano, veio de ônibus pra comprar uma caminhonetona dessa, tá ligado? E falar que eu que tô errado, é muito esquisito isso aí. Eu vou continuar com a minha caminhonete. Vou continuar feliz. Não é a V6, né? Tem a turma das V6 aí que vai falar Ai, meu Deus, tinha que ser a V6. Mas a 2.0 Turbo faz tudo o que eu preciso. Sobe até montanha esse negócio. Então, é isso, moleque. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque mais barato do que eu paguei na minha caminhonete, eu não vou vender ela. Vou ficar com ela, sim. E deixa aí nos comentários o que vocês fariam no meu lugar, numa situação igual essa, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.